Esse vídeo já me pediram há muito tempo, como liberar muita memória no celular. Eu vou gravar hoje porque o meu telefone já está com a memória quase cheia. Eu tive que apagar algumas coisas antes aqui, né? Porque já estava recebendo a notificação de armazenamento quase esgotando. Então aqui, ó, estou com 58.1 GB e o meu total aqui é 64. Então vamos tentar reduzir isso aí. Vamos lá. A primeira dica é você entrar na sua galeria. E aqui na sua galeria você vai clicar nesses três tracinhos. Tem algumas versões de Android que é aqui em cima, tá gente? Três pontinhos, tipo esses aqui. Aí eu vou clicar aqui embaixo e vou clicar em lixeira. Pode perceber que aqui fica todos os arquivos que você deletou. Eles ficam aqui em espera. Pode ver que tem uma contagem aqui de 30 dias. Então durante 30 dias eles ficam aqui parados, né? Caso você, opa, deleteou alguma coisa errada, você pode restaurar. Mas aí fica parado aqui, gente. Isso fica salvo na memória, ocupando lugar e espaço de memória. Então aqui eu tenho 530 imagens e 18 vídeos. O que eu vou fazer? Eu posso dar uma olhadinha aqui em tudo pra ver se tem alguma coisa que eu quero salvar, né? Ou restaurar. Que eu deletei errado. Mas eu vou esvaziar e deletar tudo. Esvaziar. 548 itens serão excluídos. Sim. Aí eu vou clicar em esvaziar lixeira. Pronto. Nenhuma foto ou vídeo. A primeira coisa a se fazer é isso. Então vamos para o próximo. O próximo passo é você ir em configurações. Aqui você vai ir em aplicativos. Aqui o último aqui é aplicativos. E agora pode perceber que os aplicativos eles vão acumulando dados. Então isso vai deixando ele muito pesado. Por exemplo, aqui o meu aplicativo da Disney+. O que acontece? Ele está ocupando 1.46 GB de memória. Isso por quê? Porque eu baixei filme offline. Se você baixou filme offline na Netflix, no Amazon Prime ou qualquer outro app de stream, vai ocupar muita memória do seu telefone. Mas às vezes você nem fez download de nada. Mas com o tempo os dados vão salvando ali e vai acumulando. Então vamos clicar aqui em limpar dados. Limpar dados. Ok. De 1 em 46 foi para 63.32. Ou seja, já liberou muita memória. Vamos voltar aqui. Lembrando que fazendo isso, você desloga da conta. Se for Netflix, Disney, vai deslogar da conta, você tem que logar de novo. Aqui temos o Deezer também, que é um aplicativo de música. E eu nem faço download de nada lá. E pode perceber que está com 861 MB. Tipo, eu só escuto música de vez em quando, bem raramente. E olha a quantidade de dados salvos. Vamos limpar dados. Beleza. Isso dá praticamente um reset no aplicativo. Facebook também. Facebook, principalmente Instagram, são dos que mais acumulam dados. Limpar dados. Ok. Olha só, 1.06 vai ir para 185. Se você fizer isso no Instagram, deixa eu achar o Instagram aqui. Olha só, Instagram. Se você tiver rascunhos de fotos, ou de vídeos, ou de reels, né? Reels. Os rascunhos vão sumir. Então é bom você fazer um backup primeiro, tá gente? E se você for fazer isso com jogos também, faça com jogos que você tenha salvo o progresso. Vou clicar em limpar dados aqui. Aí, quanto a jogos, você salve o progresso pelo Facebook, ou alguma coisa assim, para não perder. Porque isso daqui dá um reset no jogo, ou no aplicativo, e limpa tudo, fica zerado. O Quai aqui também, ó. Vou fazer a mesma coisa. Quando você vai assistindo vídeos, aqui eu só assisto vídeo mesmo. E olha aí, 457. Vou clicar em limpar dados. Olha aqui o TikTok, 1.44 gigabytes. E eu posto bem raramente vídeos lá, mas assisto. 1.58, olha isso. Aplicativos que te dão a opção de backup. Faça o backup para salvar seus dados. E eu vou fazendo aqui, e já já eu volto, porque eu vou fazer com vários aplicativos. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Já limpei aqui todos que eu tinha que limpar. Não fiz com o WhatsApp, porque eu tenho medo de perder dados, porque eu trabalho pelo WhatsApp. Então, como eu não fiz, também não vou aconselhar. E repetindo, em todos os aplicativos que você fizer, irá dar um reset, e você terá que logar novamente. Se você não tem o e-mail e senha, perdeu, não tem como recuperar, não sabe como recuperar, gente, não faça. Mas se você sabe o e-mail e senha, ou sabe recuperar, tem o seu e-mail de recuperação, vai ser de boa. Rascunho, salve o Instagram, TikTok, Quai e Sia. Salve antes também, para não perdermos. Então, aqui, já fomos para 47.6, né? Ou seja, eu tinha batido um print aqui de antes, 58.1. Aí, ó, 58.1 na calculadora, menos 47.6, não é isso? Então, eu já consegui liberar 10 gigabytes, gente. Tem noção disso? 10 gigabytes. Agora, no WhatsApp, que é um aplicativo que acumula muitos dados, eu vou mostrar para vocês como apagar uma pasta que não tem necessidade nenhuma. Você vai entrar em Meus Arquivos, se você não tiver Meus Arquivos no seu telefone, é só entrar na Play Store e fazer download de algum app com essas mesmas funções. Armazenamento Interno, Android, Mídia, Com, Ponto, WhatsApp, WhatsApp, Mídia, WhatsApp, Vídeo. Agora, vamos clicar na pastinha Send, e aí são arquivos que você enviou para as pessoas. Você pode dar uma olhadinha para ver se tem algum do seu interesse de não apagar, mas se quiser, pode apagar todos, né? Pode ir clicando aí, escolhendo, e ir apagando aí, que já vai liberar também uma quantidade boa de memória. Por exemplo, se eu apagar tudo aqui, vai liberar para mim 435 megabytes. Após você selecionar, é só clicar em Excluir, e aqui eu limpei, beleza. Em Imagens, a mesma coisa, clicar em Send, selecionei um, posso clicar em Todos aqui, caso eu apague todos, 20 megabytes. Aí, se eu quiser apagar tudo, é só clicar em Excluir e mover para a lixeira. Agora, Observação. Aqui na tela inicial de Meus Arquivos, se você clicar nesses três tracinhos aqui, os arquivos vão aparecer ainda, ó, lixeira, eles vão estar aqui, ó, não foram deletados definitivamente, então eles estão aqui parados durante 30 dias. Após isso, irão ser deletados automaticamente. Porém, já que você quer liberar a memória de imediato, é só esvaziar a lixeira aqui, que vai deletar tudo de uma vez só. Esvaziar a lixeira, esvaziar a lixeira. Agora aqui, isso daqui é o Indigate que eu tenho. Se você não sabe colocar esse Indigate, é só você segurar o dedo na tela, no local vazio, por exemplo, aqui, ó. Segura durante três segundos, vai aparecer essas opções, você clica em Indigate, vai abrir aqui o desenho da vassourinha, clicou, muda para o lado, que eu prefiro este aqui, aí adicionar. Mas se você quiser colocar o outro que é mais compacto, não tem problema. Vou colocar esse aqui para vocês verem. Olha aqui, que aí fica só a vassourinha. Aí, clicou na vassourinha e limpa os dados também. Uma outra dica é que se você tem um cartão de memória e a memória do seu telefone, por exemplo, olha só, aqui está salvo na memória do meu telefone, que tem apenas o desenho da câmera, e aqui tem o desenho, um cartão de memória. Eu posso mover os arquivos que estão no meu telefone para o cartão de memória. Vou fazer isso agora aqui, câmera. Para mover, basta você selecionar os arquivos, clicar nos três pontinhos aqui, em cima de mais, mover para o álbum e escolha um álbum onde esteja o desenho do cartão de memória. Por exemplo, este aqui tem um desenho do cartão de memória. Então, vai para ele. Cliquei em cima, moveu. Movi alguns arquivos para a memória externa e vamos atualizar. As dicas de hoje são essas. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.